Se você acompanha o canal, deve estar se perguntando Ué, cadê o Dre? Por que ele sumiu nas últimas semanas? Calma que eu ainda tô aqui É que de uns tempos pra cá, o canal não vem trazendo os resultados esperados E o sonho de viver financeiramente do YouTube ainda tá muito longe Então eu voltei a estudar, tô focado nos meus cursos E quando eu puder, eu vou trazendo vídeos pra vocês Nem que seja aos pouquinhos, beleza? Dito isso, esse ano aqui foi foda No bom e no mau sentido Tivemos lançamentos incríveis e também tivemos grandes decepções Tanto no mundo dos games, quanto no cinema, séries e etc Mas o importante é sempre superar os medos e pensar nas coisas boas que estão por vir, não é mesmo? Então hoje eu vou mostrar pra vocês os jogos que eu tô mais ansioso pra jogar em 2022 Jogos que eu espero do fundo do coração que não me decepcionem Jogos que eu não vou conseguir me segurar e vou acabar fazendo pré-venda Enfim, antes de eu falar sobre eles, já aproveita pra deixar o like aí no começo E aproveita pra se inscrever também pra não perder nenhuma novidade, ok? Então vamos nessa! Começando pelo único jogo dessa lista que tem uma data confirmada até então Sifu é um game que vem rendendo diversos memes aqui no Brasil Graças a seu título sugestivo Em Sifu, o nosso protagonista é um jovem estudante de Kung Fu Que busca vingança por sua família ter sido morta por um misterioso grupo de assassinos O game promete uma gameplay bem imersiva e desafiadora Onde enfrentaremos diversos outros inimigos das artes marciais E também contaremos com uma ajuda de um medalhão mágico Que tem o poder de ressurreição Inclusive, parece que o game carrega muita inspiração de Jack Chan Stuntmaster Um clássico do Playstation 1 Sifu será lançado no dia 8 de fevereiro de 2022 Pra Play 4, Play 5 e PC Agora esse aqui não tá sendo esperado apenas por mim Mas praticamente por todo mundo que é fã de videogame God of War Ragnarok promete trazer a tão esperada sequência de God of War lançado em 2018 E dessa vez trará um fim pra saga do Kratos Pelo menos na mitologia nórdica Kratos e Atreus estarão de volta E pelo que pudemos ver no trailer Uma das suas grandes missões será resgatar a Tyr O deus da guerra O primeiro game já foi incrível Tanto que levou o prêmio de melhor jogo do ano em 2018 E esse daqui promete seguir o legado Trazendo novas áreas pra explorar Além de inimigos inéditos pra serem enfrentados E novas armas e habilidades pra serem utilizadas O game chegará em algum momento de 2022 A princípio pro Playstation 4 e Playstation 5 Existindo a possibilidade posteriormente de lançar no PC Já que o seu antecessor já foi confirmado pra plataforma E já que estamos em clima de fim de ano Tá na hora de eu fazer um pedido especial Ubisoft, por favor Você pode caprichar no Prince of Persia The Sands of Time Remake? Eu imploro, eu nunca te pedi nada Nós já ficamos tantos anos sem nenhum jogo do príncipe E de repente, quando ele tá prestes a voltar Recebe logo um trailer todo polêmico Prince of Persia The Sands of Time Remake foi adiado Com a previsão de ser lançado em algum momento de 2022 Esse remake tem de tudo pra trazer de volta Um dos maiores clássicos no mundo dos videogames Imagina só correr nas paredes do castelo E enfrentar os monstros de areia Com gráficos em 4K e 60fps É um sonho que tá prestes a ser realizado Até o momento, o Prince of Persia Remake Tá confirmado pra Playstation 4, Xbox One e PC Mas possivelmente ganhará versões pros novos consoles Os fãs da franquia Harry Potter, onde eu também me incluo Ficaram super animados com Hogwarts Legacy Game do universo dos bruxos que promete nos colocar no mundo aberto de Hogwarts Pra que possamos explorar e nos aventurar nesse RPG single player O game será ambientado muito antes das histórias que pudemos ver nos filmes dos cinemas Mais precisamente no final de 1800 Proporcionando assim histórias inéditas e novos mistérios a serem revelados na trama O protagonista do game será um estudante que carrega a chave pra um segredo antigo E que ameaça despedaçar o mundo bruxo Baseado nas descrições já reveladas sobre o game No decorrer do jogo, poderemos fazer escolhas importantes Que podem mudar o destino do nosso personagem Será que estaremos preparados pra isso? Hogwarts Legacy chegará em algum momento de 2022 E tá confirmado pra Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox Series S e X e PC E este último aqui eu já não aguento mais esperar Lego Star Wars The Skywalker Saga Pros fãs da franquia Lego, este jogo aqui promete ser um dos melhores Adaptando praticamente a saga completa dos filmes E acrescentando aquela pitada de humor que os jogos da Lego sabem fazer bem O game trará um cenário bem aberto e explorável Com gráficos bonitos e estilizados E com os momentos mais épicos que os filmes de Star Wars já puderam nos proporcionar Eu não sei vocês, mas eu tô doido pra revisitar o duelo entre Obi-Wan, Qui-Gon e Darth Maul No Ameaça Fantasma Ou até mesmo aquele duelo entre Obi-Wan e Anakin em A Vingança do Sith O game tem previsão pra chegar entre março e junho de 2022 E tá confirmado pra praticamente todas as plataformas Mas e aí, quais os jogos que vocês estão mais ansiosos pra jogar em 2022? Deixa aí nos comentários pra gente trocar ideia, beleza? Então feliz Natal e feliz Ano Novo pra todos vocês E não esqueçam de deixar o like aqui no final do vídeo E aproveita também pra se inscrever caso eu não seja inscrito, ok? Vou ficando por aqui, valeu e até a próxima!